E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Hagami Alves, eu sou professor da Pós de Fisiologia e hoje falaremos sobre treinamento de força para o emagrecimento. Então dentro do treinamento de força, como esforço em si, pensando em calorias, ele tem o seu benefício, ele tem a sua eficiência, no entanto, é uma eficiência limitada. Por mais intenso que o treino seja, por mais carga, por mais esforço que você coloque, no produto final de gasto calórico, ele não oferta uma quantidade significativa. Tem uma relação no emagrecimento? Sim. Então treinar força sem restrição alimentar proporciona aí um decréscimo de 3% do peso corporal. Se nós colocarmos numericamente isso no mundo real, esse 3% é pouco, pensando que quem precisa emagrecer é que está com o peso acima. Então a gente precisa de algo a mais. Treinamento de força associado a uma restrição ou uma adequação alimentar, os seus efeitos são bem maiores, são mais efetivos. No entanto, novas perspectivas do treinamento de força, não pensando nessa questão de gasto calórico, mas sim em ganhos de massa muscular, melhora do sono e efeitos positivos na ansiedade, tem sido considerada uma baita ferramenta para o emagrecimento. Primeiro, porque os estudos mais recentes têm observado que os ganhos de massa muscular, ele tem uma relação com diversas questões metabólicas. Então tem aumento do BDNF-alpha, que está relacionado também com a apetite, a irisina, que foi muito comentada no tempo do Covid. Tem esse aumento, então com o aumento da massa muscular e essas questões melhoradas, você tem um sinergismo positivo dentro do emagrecimento. Melhora do sono, também questões hormonais, aquele sono REM profundo, que é outro parâmetro que dificulta, não impede o emagrecimento, mas ele vai dificultar o seu processo se você não tiver ele de forma adequada. E a ansiedade, obviamente que os fatores de compulsão alimentar, os gatilhos, isso tudo está envolvido nessa questão de ansiedade. Ou seja, se você com treinamento de força consegue diminuir esses aspectos e ter uma melhora psicológica, o teu processo de emagrecimento se torna mais sólido. Beleza? Então, quero deixar essa dica para vocês. Treinamento de força, ele é excelente sim para o emagrecimento. Oferece o gasto calórico, mas não é tão poderoso quanto outros esportes. Mas, novas tendências mostram que esses fatores são de suma importância para o processo. E que a gente sabe, você levou muito tempo para aumentar o peso, não vai ter como você pagar essa fatura à vista, você tem que parcelar. Então, o processo é crônico e lento e a gente precisa de resiliência para chegar até o final dele. Então, treinamento de força excelente para o emagrecimento, galera. Fica essa dica aí para vocês. Obrigado.